Fala essa porra que eu gosto de ouvir, quanto mais você geme Tu toma na cara, tu abre pra quem? Fala! Tu se abre pra quem? Oi! Fala essa porra que eu gosto de ouvir, quanto mais você geme Tu toma na cara, toma na cara, toma na cara, toma na cara, toma na cara Tu abre pra quem? Fala! Tu se abre pra quem? Fala! Tu lavando roupa, tu lavando louça, tu lavando louça, tu lavando roupa Que se foda que tu tá vazando, mulher Tem que eu tô querendo, tem que eu tô querendo Tem que eu tô querendo Olha essa porra que eu gosto de ouvir, quanto mais você geme Tu toma na cara, toma na cara, toma na cara Toma na cara, toma na cara, toma na cara Toma na cara, toma na cara, toma na cara Olha essa porra que eu gosto de ouvir, quanto mais você geme E tu toma na cara, toma na cara Que se foda que tu tá vazia na mulher Tem que eu poqueirar Depois dessa noite vai sair caixão tardendo Depois dessa noite vai sair caixão tardendo A tropa que suco nela, ela gemendo, gemendo Depois dessa noite vai sair caixão tardendo Depois dessa noite vai sair caixão tardendo A tropa que suco nela, ela gemendo, gemendo Hoje você vim pra base, hoje tu fica inchada Caralho, bota uma maca tocada, pereleca sanhada Bota uma maca tocada, pereleca sanhada Bota uma maca tocada, pereleca sanhada Toma na cara, toma na cara, toma na cara Bota uma maca tocada, pereleca sanhada Bota uma maca tocada, DJ VTOL DJ VTOL, bota uma maca tocada, pereleca sanhada